Essa gente é perdiada, vai seguindo, hoje na senhora, vai a chuva do sol, deixa a senhora, vamos lá, chega a criança, homem e mulher, um abraço dessa terra, nossa bonita, chega, 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 chega aí. Presidente Luiz Carlos Magalhães, carnavalesca Rosa Magalhães, Comissão de Carnaval, Fábio Pavão, Claudinho Portela, J.R. Chau, Júnior Chau, Marcos Aurélio Fernandes. Comissão de Harmonia, Leonardo Brandão, Chope, Nilce Fran, Sérvolo Jorge, Marcio Emerson, Walter Moura, Jorge Barbosa, intérprete Gilcinho. Enredo, de repente de lá, de repente de cá pra lá, 27 alas, número de alegoria é 6. São 3.300 componentes na azul e branco de Madureira. Bom, então chegou a hora da gente ver o que a Rosa Magalhães preparou com esse enredo. O enredo da Portela desse ano vai focalizar um período da história do Brasil, da época do Maurício de Nassau, quando os portugueses, judeus, são expulsos do Portugal pela Inquisição, se estabelece no Recife, tem sucesso na plantação de cana-de-açúcar, que era a grande riqueza da época, e terminou tendo que sair de novo, porque os portugueses reconquistaram Pernambuco. Essa viagem foi atribulada, eles foram presos pelos piratas, e depois acabaram indo para outra colônia da Companhia das Índias, chamada de Nova Amsterdã, que ficava na América do Norte, e que hoje é a cidade de Nova Iorque. E aí a Portela, campeã do Carnaval de 2017, ao lado da mocidade, e vem com a energia de quem fez, no ano passado, um Carnaval incrível, e tentando muito fazer isso tudo de novo aqui na Avenida, né? Começando a apresentação, então, da comissão de frente da escola, a diáspora. Coriografia de Sérgio Lobato, bailarino e coreógrafo. Anos de teatro municipal no tempo. Sim, no Carnaval desde 2005. Os componentes fazendo como se fosse o mar, né? A travessia do barco, tentando levar os migrantes, tanto antigamente quanto hoje a mesma situação, né? A dificuldade nessa travessia, na chegada, ao novo lugar. O medo. Oito homens em azul e branco, leques de 3,50 metros de altura, presos no quadril, um efeito mágico. E essa câmera aí que você está vendo agora, ela está colocada exatamente no mesmo local dos jurados. Então, é o ponto de vista que os jurados estão dentro da apresentação da comissão. O índice de veio trabalhar, Oh, saudade que vai na maré, Passa o tempo e não passa a dor, Energia, 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 Eu quero a boca, o português, Eu quero a boca, o lado, o sertão e o guia, Pra quem deixou esses jantres de cima, Seis homens e uma mulher. Toda a dificuldade, né? Da travessia que a gente vai vendo. E até hoje, nos barcos, atravessando ali no Mediterrâneo, Está morrendo todo mundo, né? Linda essa imagem, né? Esse efeito das ondas. Deslumbrante. A representação do mar mais calmo nesse momento, né? Muito interessante, né? Fora de tudo. E o barco acaba se transformando na águia. Olha que interessante. A águia que também é uma águia migratória, E que vai conduzir, então, Esses imigrantes a partir daí. Abriu a asa no barco, né? Surgiu a cabeça e o rabo. É tudo nosso! É melhor se segurar! E a entrada triunfal do primeiro casal Ali na frente do júri. E aí o primeiro casal de mestre de sala e porta-bandeira da Portela, Alomar Lomar Lomar e a Lucinha Nobre, Cracaça, Lucinha Nobre. Esse casal representou a Porta Pedra, O grupo de acesso do ano passado, Chegando esse ano a Portela. E essa águia que tá no alto da bandeira da Lucinha, Pertenceu à dona Dodô. A Lucinha viu numa exposição da Portela, Pegou, mandou reformar. Tá linda ali. Legal, Lucinha, que nos deu a honra, a alegria de participar como comentarista das transmissões do grupo de acesso aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, sexto e sábado, a gente apresenta aqui na TV Globo o desfile das escolas do grupo de acesso. Lucinha que é irmã de Dudu Nobre, né? Boa família, hein, rapaz? Família Nobre. É, tá no nome. Milton, tão bonito, parece uma pelerine assim nos ombros dela, né? Isso que coloca ela no período histórico retratado. E eles fazem uns passos nordestinos, meio chachado, muito interessante. O que seria um pelerine? É esse tecido aqui sobre os ombros, que é só amarradinho na frente, não tem manga, é solto, como se fosse uma estola, mas, tá vendo ali? Um brezinho só aqui na altura do ombro. Carnavalizando e aprendendo. Linda, é linda, é linda. Ela roda a bandeira sobre a própria cabeça. Eu ainda não tinha visto aqui, esse ano, esse movimento. É, é um movimento que parece dela. É, quando diz 22 vezes, minha estrela lá no céu, né? A frase é dita duas vezes, a cantada duas vezes no samba, e nesse momento ela faz esse gesto. Provavelmente o pavilhão com as 22 estrelas no céu, claro. E a fantasia dela é exatamente, a dela era nobre, e ele meio nordestino com o chapéu, né? A fusão dessas duas flores, europeia e nordestino. Falou ainda agora que, no Rio de Janeiro, a gente apresenta o desfile das escolas de samba do grupo de acesso, e as escolas de São Paulo estão crescendo muito, você tá vendo aí 25 minutos o desfile da Portela. O Marlon Lamar era mestre sala em São Paulo, veio pra Porto da Pedra e agora tá na Portela. Olha. Ontem o Celsinho cantou na Paraíso do Tuiuti. Muita gente vindo de São Paulo pra cá. O Marlon foi campeão, né? Ele foi campeão em São Paulo. Na Tatuapé, né? Império de Casa Verde. Foi exatamente o que eu disse. Exatamente. O que eu ouvi. Vem aí o carro abre alas, nas asas da liberdade. A Tatuapé foi no ano passado, em Casa Verde, olha. E é claro, a águia, né? Na frente. A águia tá voando exatamente no encontro dos dois chassis, do primeiro e do segundo. No buraco entre eles, a águia flutua. Olha o Carlos Reis, que deslumbrante aí na frente. Surica. Maravilhosa. Primeira dama, né? Tia Surica e Monarco, logo nesse carro na frente. Rei Rainha da Portela, pode dizer isso. A composição do carro, esse povo aí que tá dançando, todos em águias. Olha que cabeças lindas, vazadas. Eles fazem a coreografia com a asa. A Rosa disse que a família dela é da Itália e também do Ceará e de Pernambuco. Então ela tem um gosto muito grande pela cultura nordestina. Olha aí o destaque, Carlos Reis. Ela é matriarca da Portela, Tia Surica. Tia Surica e Monarco que agem como se fossem pessoas normais, né? São muito simples, muito humildes. Querido demais. Então nós já tivemos Mangueira com os Nelson Sargento no trono, já tivemos Martinho da Vila. Na Vila e agora temos mais dois. Viva! E aí a aula dos cantadores, cantador nordestino, olhando para o passado, vendo a memória do povo Pernambucano e narrando essa saga dos judeus que vão protagonizar essa história, né? Da chegada desses judeus portugueses que saíram da Inquisição e que vão começar a se estabelecer no Nordeste, em Pernambuco. Senhores, estamos em 1635, a região de Pernambuco ver chegar para os holandeses. E aí as baianas, com o carcará, né? Como esplendor, né, Milton? Isso. Muito próximo da imagem da águia, né? Carcará. E aí a saia é estampada em figuras de avuantes, pássaros, e tudo remete ao cordel e ao arboreal nordestino. Faz o seguinte, se organiza aí. Mais um negócio legal, manda para a gente o seu vídeo para participar aqui da nossa transmissão, mostrar o clima na sua casa. É carnaval, né? As baianas estão de carcará exatamente para você. É como se fossem os olhos de Maurício de Massal conhecendo a nossa natureza e o que aquilo representou nele, impactou nele. Então, primeiro o carcará, depois o impacto que teve ele conheceu os bodes. Ou seja, a carnavalesca nos localiza mesmo na aridez do Nordeste, né? Tem bode, tem carcará e aí vai chegar, vão chegar os holandeses. Isso nos remetemos também uma ideia do próprio bode de resistência, né? Os tradicionais maracapães. Essa cabeça de bode olhando para cima assim está muito legal. São bodes altivos. E agora os animais do mangue e das regiões costeiras de Pernambuco. Aí tem vários elementos culturais nordestinos aí. Sempre pensando que é o olhar de Maurício de Massal sobre o que ele está, os artistas holandeses, né? O que eles estão encontrando por aqui. Essas balas remetem a reisadro, a maracapú rural, ao caboclinho e esse é o caranguejo o sapo da cabeça. Olha que linda, as saias são dos panos. Elas fecham a saia e viram terra seca. Quando abrem, é a plantação da cana. Olha que efeito simples, barato e lindo. Simbolizando que a terra é seca, mas é fértil. É uma terra rica, mas que depende de irrigação, né? Linda, realmente. Elas jogaram o pano para trás, virou só cana. Agora elas puxam o pano para frente. Oh, chote. Oh, chote. Tomar tinha dito que a Lucinha fazia movimentos, Milton, aliás, de forró e de outras danças. Chachado. Chachado, quer dizer, e a bateria também, né? Bateria, tudo casado. Eles começam com um shot, depois faz o baião, volta no samba, chamando no repito. Olha lá o canavial. Os holandeses vão dominando o domínio da cana, né? E depois eles levam essa cana para outras colônias. O esplendor da fantasia é altíssima e aí você olhando de cima você só vê a plantação de cana. E a mesma base, né? Essa base da roupa que você já falou que remete a outros caboclinhos, a outras manifestações de folclórias. Sempre essa pala com fitas vai mudando de cor. E aí o príncipe holandês nas terras tropicais. O tatu, que é um animal nativo ali da região de Pernambuco, e que foi retratado também em gravuras do Franz Post. É um bom exemplo, assim, de como a fauna daquela região ia impactando, né? Esses holandeses que tinham chegado por lá. Carlos Ribeiro, tradicionalíssimo, o personagem masculino da Portela. O tatu tá um barato, né? Tá lindíssimo. Não me lembro de um tatu retratado desse tamanho no Carnaval. Dá como a iluminação é importante, né? Como esse verde jogado sobre a passarela destaca, né, o tatu. Dá sentimento de flutuação. É verdade. Segunda vez que a professora Rosa Magalhães traz a expedição de Maurício de Nassau à Sapucaí, ela já foi campeã em 99 com Brasil Mostra Tua Cara em Teatro Réu Naturalis Brasília e da Imperatriz. E a arquivancada tá recebendo muito bem, respondendo, né, o samba, né? Mandando energia de volta. A gente tá no estúdio, ouve a voz do carro de som e ouve, de repente, um coro enorme, né? Esse coro, quando a gente, quando eu vou ali fora, é de arrepiar. Estamos diante de um espetáculo tradicionalíssimo e belo do Carnaval Carioca. Olha, a Rosa, ela é danada mesmo, né? Porque ela disse assim, foi o carnaval, o pior carnaval de todos os meus tempos. Me lembro de nada tão difícil que eu tenha enfrentado. E olha o que a gente tá vendo, né? Mágico. Mágico. E a carapaça abre, né, do Tatu? E temos um canavial no casco dele. Então, nessa parte da história, os judeus estão ganhando dinheiro com a plantação de cana. E agora os holandeses de Recife, né? Essa área da cidade iluminada pelos holandeses se torna uma cidade mais tolerante. Olha a carcaça do Tatu fechando. É uma recepção do público que não aconteceu ontem. A chegada da Portela que na dispersão é quente. a ala das damas holandesas. E aí o segundo casal de Mestre Sala e Porta Bandeira Yuri Souza e Camila Nascimento. E aí o segundo casal A fantasia é pintada à mão o casaril do Recife 1640 A cidade de Maurícia assim era denominada aquela região. Administrada na época o Maurício de Nassau, né? A cidade de Maurícia e o dia apenas novo o português reconquistou Lua do sertão e o pina na religião e se jovem e se estira como pade em seu peito da vontade cada um em seu destino e a tristeza da honra cada um em seu destino e a tristeza da honra E aí a ala que mostra a chegada dos judeus a Pernambuco. Eles vinham fugindo da Inquisição Europeia que como o povo de Holanda era extremamente democrático e aceitava a diferença religiosa eles vieram. Holanda nessa época conhecida como O Reino de Flandres Uma riqueza da cana aí Uma ala de mulheres para mostrar a força da mulher judia que sempre se destaca principalmente na construção do lar A expressão a mancha o dia, né? Sala e a cana virou ouro, né? Membros da comunidade judaica começam a ganhar dinheiro com o cultivo da cana-de-açúcar integrado já à sociedade pernambucana. Todo o poder da cenografia da professora Rosa Magalhães todas as esculturas de animais em barro e o casarim É Formosa Recife é a arquitetura dessa cidade que era administrada pelos holandeses com esse destaque exatamente do estilo colonial Salve Dona Marcília no passado ela não veio mas esse ano ela voltou Viva Dona Marcília a senhora é a portela E aí oito figurinos diferentes pra mostrar a mistura dos judeus dos nordestinos dos holandeses portugueses circulavam por Recife Um capricho, né, Milton? Carlos da Rosa Magalhães A reconstituição histórica é incrível, né? Você tá de fronte da cena A riqueza na terra Boçante Essa bossa o mestre Nilton falou que era mais arriscada E é longa, hein? É longa Ele disse que era mais arriscada que não faria faria só dentro do recuo Mas acho que ele falou se eu me sentir na hora se eu sentir confiança eu faço Já ouvi umas quatro vezes Tá confiante, né? E mais uma bateria pra não sair do tema pretinho agora que opta por uma levada mais cadenciada gostosa pros componentes curtirem, né? Como fez a mocidade ontem, né? Samba mais parece aquele carnaval mais antigo, né? E agora o início das batalhas entre portugueses e holandeses pra reconquista da cidade Começa um período de insurreição E os portugueses acabam reconquistando a cidade do Recife 43 minutos de Portela na avenida Sempre bom lembrar, né? A escola tem no máximo uma hora e quinze pra desfilar ou seja mais de meia hora de Portela pela frente aí Os holandeses só ficaram dez anos no Brasil e fizeram muito marcaram a nossa história Olha, a gente falou que a arquibancada tá recebendo muito bem o samba e respondendo Paulo Renato Soares tem como mostrar isso pra gente Paulo O diretor de harmonia cantando samba Tem que cantar o samba Olha o público Isso não é contagiar, né? Escobar, pode Que bom que você conseguiu mostrar isso que é o que a gente tá percebendo e sentindo aqui exatamente isso essa resposta do público Bianca Monteiro Rainha da bateria desfila desde os treze anos como passista e agora à frente da bateria Ela é filha de um grande diretor de harmonia da escola e já foi princesa do nosso carnaval A bateria vestida de soldados holandeses Com esse chapéu super característico do exército de Flandres E agora à frente da bateria Música 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 Mestre Nilo aí. Andando atrás dele ali o professor, o guru dele, Marçal. Marçalzinho. Filho do grande mestre Marçal. Música 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 Bianca traz a águia na cabeça. Música 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 Esse aí no alto é o Wagner, o grande pirata. Todos os carros estão passando assim, com uma maquiagem super bonita das composições. Super teatralizado. Muito. Olha que efeito legal do mar, cara. E como eu andei aí nessa passarela, ela é espumadíssima, porque eles iam ficar o tempo inteiro de joelho. Toda a criatividade da professora Rosa Magalhães, depois de tantos campeonatos, ela não cansa de criar. Bom, é um carnaval que não deve nada ao do ano passado. Nada. E consagrou a Portela como uma das campeãs. Divina a Portela. De novo vem essa iluminação pro fundo da avenida, né, pra baixo, né, pra baixo da alegoria, que realmente é um efeito incrível. Já foi usado outras vezes, mas tá funcionando muito bem, nesse caso agora, pra gente ver o mar. E a professora só tá usando soluções baratíssimas, ouviu? É tudo na criatividade mesmo. A posição em que eles vão, os componentes. Deitados de lado, exatamente por isso a espuma, né, Milton? É fofíssimo isso. Desfila sobre esse carro belga, um senhor que mora na cidade de Stavlo, chamado Alain Tayar. É uma das fantasias grandes lá em cima. Ele vive onde, hein? Bélgica. Stavlo, a cidade dele. É a energia, porque é a energia, é a energia. Ela vive onde, hein? É a energia. O que? É a quieres que enxergar. O que é a energia? Vamos embora! Todos os brincantes usam malhas de esqueleto. Os moicanos, né, que viviam em Nova Amsterdã, né, lá nos remotos anos de 1600 e tal, e conviviam depois com os holandeses que chegaram por lá. 1645. Mais precisamente. O terceiro casal de mestres de sala e porta-bandeira, Emanuel Lima e Rosilaine Queiroz. O terceiro casal de mestres de sala e porta-bandeira, Emanuel Lima e Rosilaine Queiroz. É o grupo Moinhos da Nova Amsterdã. Com os holandeses por lá, e essa construção começou a se destacar na Nova Amsterdã. Todas essas fantasias feitas em pele artificial, chamado Astracan do Carnaval, é esse fofinho branco aí. E aí a gente pinga essas cabeçotas pretas de cegonha, pena de cegonha, e dá esse efeito. Daí é o comércio que começou a se estabelecer por lá. Deus em Nova Amsterdã. As tais golas de pele e pulho. E aí o que você sabe, né? E aí o que eu quero, é o que eu quero. E aí o que eu quero. E aí o que eu quero. E aí o momento em que Nova Amsterdã vira Nova Iorque, quando os ingleses assumem o controle da região. Carnaval lírico de antigamente, não é as damas? E aí o carro da Nova Amsterdã, as casinhas de influência holandesa, as tendas apaxes, moicanos, os búfalos presentes lá, né? Sete bizons. Que reprodução, né? Que cenografia, que capacidade de evocar a cena. Essa é a Jarene Cesário. No centro, Niu de Emonjá. E a outra moça é Adriana Santos. Então a ideia que o enredo era falar um pouco de migração e imigração, mas também de liberdade, do direito de ir e vir, né? Refletir sobre isso, né? Como isso é um problema nos nossos dias de hoje. O direito de ter a religião que se quiser. E viver onde quiser. A paisagem gelada da Nova Amsterdã. Está quase para sentir frio vendo o funcionamento desse moinho, com essa neve ali. Portela já está há uma hora na avenida, tem mais 15 minutinhos para passar como passa bem a Portela. A gente tem mais uma hora na avenida, tem mais 15 minutos. A gente tem mais 15 minutos. A gente tem mais 15 minutos. A gente tem mais 15 minutos. Em combinada? A gente tem mais 15 minutos. A gente tem mais 15 minutos. Paraguda já está há uma hora na primeira vida. Música Glória a portelência, velha guarda, elegância em estado bruto. Música E aí todas as alas mostrando os imigrantes e todo mundo azulado. Pele de Portela, uma homenagem a Mark Chagall, o grande pintor, ele também um imigrante. Bom que você falou, porque ela disse que ninguém vai reparar que as minhas fantasias estão usando trechos da tela, mas eu fiquei feliz, pronto, vou botar. Música A Nova Iorque atual aí, né? Sim, e a Estátua da Liberdade, onde a gente tem o poema de uma descendente desse grupo de judeus. Música É o Novo Colosso, é um poema que fala exatamente dessa Nova Iorque, dessa cidade que abraça o mundo. É um símbolo também de boas-vindas para os imigrantes à Estátua da Liberdade. Música Rogéria Meneghel, linda. Música Professora Rosa chama atenção para a construção desses edifícios. Quem os construiu foram os imigrantes. Música Tem aquela imagem clássica, algumas fotos clássicas de um trabalhador imigrante sentado naquelas vigas, né? Muito altas, sem nenhuma proteção. Almoçando o seu sanduíche, né? Exatamente, olha lá, essa cena aí. Música Olha, parece que Rosa está vindo nesse carro aí, tomara que a gente ache ela. É o último, né? A escola já entrou, ela já passou. Olha lá ali. Música Paulo Renato Soares tem um desafio pra gente, o que que é isso, Paulo? Ai, ai, ai. Música Oi, Paulo. Música Paulo Renato Soares, você está ouvindo a gente, Paulo Renato? Música Olha, tem uma pergunta dificílima pra vocês, é teste de carnaval. Entre os refugiados aqui nesses botes tem um personagem melhor, uma personagem ilustríssima do carnaval. Vou dar uma dica, vai, pra ficar fácil pra vocês. 70 anos de idade, 7 títulos, um dos personagens mais importantes da história do carnaval do Rio de Janeiro. Quem é que está aqui de refugiado? A Rosa. Ficou difícil não, né? Rosa Magalhães, emocionadíssima, aplaudidíssima. E disse pra mim que não quer dar entrevista, fazer só uma pergunta. Rosa, o que que você está sentindo? Legal. Isso é bom. Isso aí, a Rosa Magalhães. Essa é a Rosa Magalhães. Aplausos, professora querida, a favor. Grande campeã dessa avenida, né? Aqui no nosso estúdio, olha, palmas pra Rosa. Ela realizou um carnaval espetacular, mais uma vez. E ela não escondeu que foi difícil, né? Porque foi um ano difícil pra todas as escolas, ela falou disso, mas a gente viu o esmero, né, o apreço, assim, tudo muito detalhado. Carinho, cuidado. Sempre carinho, cuidado, né? Minha gente, vocês não têm noção da dificuldade deste milagre dessas escolas na avenida, esse ano. Vem a bateria e ainda tem mais uma cabine, então... Teremos apresentação. Teremos apresentação. Muito obrigado, Sopu, Caí! Cada um em seu destino e a descerza não roubou. Cada um em seu destino e a descerza não roubou. Vixe Maria! Vixe Maria, ela não veio o cara. Alegria, 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 alegria! O pagamento do banheiro, nem foi pra dar, essa gente foi pra dar, foi de mim. Pretinho, a gente já falou durante a passagem da Portela aqui, mas, como reforçar, foi a bateria de Mestre Nilo, mais uma vez, aqui na Sapucaí. Na linguagem do ritmista, andamento de malandro. Antiga. Abre o corredor. Abre o corredor. A Bossa que era mais difícil, ele fez na frente do jurado ali agora. Um registro especial pra essa grande figura, Gilzinho. Cantor da Portela. Com o seu apoio aí, com a rapaziada que canta com ele. Mais uma vez, na maior tranquilidade, no sorriso e no talento, cantando o samba da Portela. Olha ele aí, ó. Grande Gilzinho. E um dia, o Pernambuco, o português reconquistou. Lua do sertão e loquina. Não é quem deixou esses jogos de cima. Oh, no pássaro, não é o Pernambuco? Cada um em seu destino e a tristeza. Não é quem deixou essa porcaí. Não é quem deixou essa porcaí. Cingarinha! Cingaria da doze. Vem o quê? É que arrasa o navio. Os vagamentos não foi ouro, nem foi prata Essa gente aqui é viada, foi seguindo Hoje nós se guarda, vai a sua missão Tem bosta de novo aí Deixa-se, vamos lá Chega a criança, homem e mulher Olha o balanço, olha o balanço Chega a criança, homem e mulher Com o abraço dessa terra, só não fica que nós temos Que show, que show Moreografia e tudo ali, olha É, todo mundo na flexão E aí faz o que com a galera, olha lá Uma frase bonita da harmonia durante a pausa, né? Violão e cavaquinho Como é que fica quieto com a passagem desse samba, dessa bateria Tá encerrando em grande estilo a portela Se credenciando a grandes posições Por que não dizer sim, candidato ao título Grande a portela Alegria, 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 alegria Alegria, alegria, alegria Conta a área desta história Sou do destino, estrangeiro, desatouro Muito obrigado, Sambu Caí Alegria Diz Olha o presidente aí Alegria! Vamos, Dogon. Vamos, Dogon. Vamos, Dogon. O pagame é por. O pagame é por tudo amanhã. Não, nem por tanta. Essa gente é bem guiada. Vai e segue. Vai, hoje na se anda. Mas chama de sal. Deixa se andar. Vamos lá. Chega a criança, homem e mulher. Olha a balança. Não dá para você essa terra. Só não fica quem não quer. Chega a criança, homem e mulher. Bom, uma coisa dá pra dizer com a maior segurança. É a primeira escola do Carnaval 2018 que levanta dessa maneira o público aqui na dispersão. Mas veio cantando muito a escola, né? A escola veio cantando muito e de presente ganha essa aclamação no final aqui. Cantando e encantando. Melhores momentos então da Portela, a comissão de frente, a águia, a animação dos componentes. Linda, Lucinha Nobre, Marlon Flores. Detalhes da escola que você pode rever a qualquer momento. Acesse o Globo Play pelo seu computador, pelo seu celular e você pode rever todo o desfile. Da Azul e Branco de Madureira, que foi lindo. O desfile terminando na Avenida e a gente já convida você a vir aqui pra nosso estúdio Globeleza. Vem com a gente que o Carnaval continua por aqui. E a gente tá aqui pertinho acompanhando a saída da escola, a empolgação. É lindo, realmente, ver a bateria tá passando aqui nesse momento. Aclamada aqui a Portela. Mônica Sancho. Eu tô aqui com a ala dos refugiados da Portela, uma das últimas alas. E tem uma refugiada que amarra, nasceu no livro, mais sírios. Já a família perseguida desde o nascimento dela, praticamente, ela veio pro Brasil a vencer. Fala português. O que você achou dessa mensagem, dessa homenagem a um dos refugiados aqui no Carnaval? Eu achei muito legal que a gente, como refugiados e apátridas, somos representantes pra campeão, pra Portela. Eu achei a emoção muito grande que um evento maior do Brasil tá sendo representado pra refugiados e pra apátridas. A Marra esteve no encontro, participando com a gente, porque ela é apátrida. Realmente, ela não tem uma cidadania nesse momento. Ela vinha atualmente em Belo Horizonte. Então, muito bom vê-la com essa alegria e se sentindo representada, porque eu acho que era exatamente esse o objetivo, o objetivo que a Rosa tinha com esse desfiro. A gente tá vendo, então, agora imagens da dispersão. Tô aqui ao lado da Lucinha Nobre, do Marlon, que arrasaram na avenida, tava tudo muito lindo. Como você se sentiu? É um trabalho muito difícil, não foi fácil. Você, quando tá na Portela, você representa pessoas muito importantes. As pitocas da Nilce, você representa o monarco, você representa toda uma escola que tem uma dignidade muito grande. Então, assim, não foi um trabalho fácil, mas eu me sinto realizada, porque tudo que a gente planejou, a gente conseguiu fazer. Tava um vento forte, mas a bandeira não rolou em nenhum momento. Acho que, tecnicamente, a gente conseguiu atingir todo o nosso objetivo. E, assim, a roupa foi feita com muita dificuldade, né? Porque a gente sabe da crise. Então, assim, a minha escola se empenhou muito pra me dar todos os fazões brancos que a Rosa pediu, porque demonstra toda a classe de uma porta-bandeira. E eu acho que a gente conseguiu de uma forma muito feliz. Eu tô muito emocionada. Tô vendo, vocês foram as lágrimas em vários momentos. Eu chorei o tempo todo, porque eu pedi muito a Deus pra vir pra esse lugar, exatamente aqui, nessa escola, com essas pessoas, com essa diretoria maravilhosa, que me apoiou, teve do meu lado o tempo todo. E pra representar tantas pessoas importantes que são portelenses, não apenas os que desfilaram, mas os milhões de portelenses que tem no mundo, né? Olha só, foi muito bonito. Você fez um movimento que a gente não tinha visto, que é você faz uma passada de bandeira acima da... É você que criou esse movimento? Eu fiz. Na verdade, eu venho fazendo desde 2014. Eu já fiz ele na Avenida. 2015 eu fiz também. Ele nunca tinha chamado tanta atenção. Mas aí, 22 vezes, minha estrela lá no céu, eu queria, de alguma forma, homenagear os 22 títulos. E aí, eu achei que encaixando ali... Quando eu encaixei ele ali, naquela frase do samba, todo mundo... Eu não sabia se eu ia fazer ou não, sinceramente. Mas o medo da bandeira não enrolar, né? Eu não sabia se eu ia fazer ou não. Aí, eu falei, eu vou fazer ou não vou fazer. A gente tinha duas possibilidades, mas eu fiz em todas as cabines e deu certo, graças a Deus. E você estava, gente, o Milton, ou o Pretinho, destacou com essa ponteira que foi da dona Dodô? Eu achei na quadra, ela estava num cantinho. E aí, eu perguntei e falaram que foi a última ponteira que ela usou, desfilando. Então, eu tenho duas homenagens para ela, essa e uma que está aqui embaixo da minha saia, que é a anágua, que ela fazia questão de usar em todas as danças. E eu fiz questão de vir com ela hoje também, de gripe, toda rendadinha, bonitinha. É a anágua preferida do Milton Cunha. Então, eu fiz questão de trazer um pouco da Dodô para a Avenida comigo, porque ela representa muito para mim na Portela. E, Marlon, você vindo do Carnaval de São Paulo, agora no Carnaval do Rio. É essa migração, né? O Carnaval é esse pluralismo, né? Tem a ver com o enredo, né? O Carnaval, na verdade, é isso. O Carnaval, ele não tem distinção de cidade, de cor e sexo. O Carnaval, ele tem que ser vivido. O Carnaval tem que ser sentido. E a Portela, como, eu acho que, uma das maiores escolas de samba, se não a maior escola de samba do planeta, vem me dando essa oportunidade de mostrar, dentro desse enredo que eu acho que é tão competente, faz parte da minha história, né? Eu vindo de outra cidade e ter a honra de defender esses 22 títulos que eu bravamente levei aqui na Sapucaí, é imensurável. Vou guardar isso eternamente no meu coração. E foi lindo. Parabéns. Escobar. Ô, Fátima, é o seguinte, eu tô aqui fazer o seguinte. O Milton Cunha trouxe a dona Rosa Magalhães, senhoras e senhores. Rosa, divinérrima, escândalo. Que Carnaval lindo, maravilhoso. Obrigada. É, né? Cantou a peça ali no carro, né? Não foi vigente. É, a gente percebeu daqui uma chegada muito quente da Portela, né? O povo aclamando, cantando junto. Como é que foi viver isso nessa chegada? Num ano com tanta dificuldade que você contou pra gente que foi fazer esse Carnaval. Foi muita dificuldade. Mas eu acho que, pelo menos, o povo gostou. É, gostou e muito. Deu pra gente sentir isso. Eu, professora, que mágica é essa que luta, luta, luta e na hora vira o brilho, a glória? Como é isso? É muito brilho, meu querido. É, a gente às vezes perde até a paciência. Mas aqui é só glória? Ainda bem. Mas antes já teve uma bronquinha. Viva Portela! É o que a gente fala. Olha, mulher baixinha é complicado. Quando fica brava, fica brava mesmo, né? E encara, quero ver. Ficou brava, né, Rosa? Mas agora tá sorrindo a benção. Ai, graças a Deus. O que ela economiza nas palavras, ela não economiza no talento pra mostrar na avenida e botar todo mundo tão lindo assim como foi o desfile, viu? Muito bom ter você. E muito obrigada pela visita. A gente ficou muito honrado de você vir até aqui visitar a gente. Eu vi quase de quatro. É porque tem que subir uma escada, pessoal. Tem que subir uma escada pra chegar até aqui. Uma rampinha, uma rampinha. Uma rampinha. Então depois, né? Aí eu precisava de uma maquiagem, eu vi um homem com um potinho e disse, me dá um pouquinho, meti um potinho nele. Depois eu olhei, ele era salgueiro. Mas eu acho que ele não se ofende. Não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Porque todo mundo no carnaval te ama, Rosa. Pelo amor de Deus. Parabéns por mais esse carnaval lindo que você trouxe pra gente. Eu vou continuar com a nobreza aqui, Fátima? Fica, vai ficando. Fica aqui, ó. Dona Vilma tá aqui. Dona Vilma veio acompanhando a filha da Daniela ontem, porta-bandeira do Parágio do Tuiuti, que arrebentou, foi lindo. Agora veio com a Portela mesmo. Agora, lógico, tinha que vir com a Portela também, né? É o grande amor da sua vida, tem que vir, né? Não tem jeito, né? E aí, depois da União de Barlobo, foi Portela. Quer dizer, então, esses anos todos na Portela, já viu que tinha que vir, né? E aí o presidente, esse ano, perguntou se eu vinha. Tô aí. É, tá aqui. E te espero que... Pô, a Portela fez um belíssimo carnaval e com a Rosa, espero que arrebente. Será que vem aí o vigésimo terceiro título, Xerão Menino? Você tava aqui acompanhando a chegada, você chegou cedo aqui no estúdio, né? É o primeiro de entrar. Acompanhando tudo aqui de perto, foi legal, né? A Portela tá sempre maravilhosa, sempre. Pra mim é um prazer desfilar na escola. Eu sofro sendo um desfilo. E eu pedi pra desfilar de novo pro presidente esse ano. Eu falei, já ganhei neném, já tem três meses, já posso desfilar? Posso, posso. Aí tô aqui. Como é que tá o neném? Tá bem, tá bem. Tá em casa. O que importa é que a Portela arrasou. Ele tá dançando lá, tá feliz da vida. Presidente, que carnaval bonito. Você negaria se ela pedisse pra desfilar? Você negaria? Não, não negaria nunca. É, o carnaval lindo. Nós estávamos muito confiantes no nosso barracão. E com o nosso ensaio técnico foi exuberante. O que nós queríamos era repetir o ensaio técnico. Achávamos que repetindo o ensaio técnico, a escola estaria pronta pra desfilar o título. Maravilhoso. Mestre Monarco, eu vou ser abusado. O senhor me convidou lá no Popstar pra desfilar na Portela. Eu tô trabalhando, não deu pra ir lá desfilar e tal, mas pras campeãs, você deixa? Deixa, presidente? Desfilar aí na Portela. Claro, que deixa pra o presidente. É mesmo? A roupa do presidente, eu presto. Aí é muita honra. Mestre, que coisa linda ver a Portela. Obrigado. Ver você, ver a tia Surica também chegando aqui, maravilhosos, em mais um carnaval. Muito obrigado. Foi lindo, né, mestre? E esse samba, curtiu, mestre? Oh, samba na boca do povo. Nos ensaios, eu já fui feliz pra casa, que eu vi o povo cantando. Porque nós já desfilamos, em anos atrás, uns sambas mecânicos, sabe? Não rendia aqui. Não tinha uma poesia. Há uns quatro ou cinco anos que a Portela vem com a escola cantando. Porque a escola cantando é uma coisa bonita, né? Porque o canto faz parte. É lindo. O samba carrega muita coisa na carcunda, né? Sabe disso, né? Anima, bateria, harmonia. Contagia todo mundo, né, mestre? Justamente. A espinha dorsal de uma escola de samba é um bom samba. Nós fomos felizes, graças a Deus. É isso aí. Tia, feijoada não, né? A senhora falou pra mim ano passado. Estou com trauma. Feijoada, eu não quero mais fazer feijoada, porque eu não aguento mais fazer feijoada. Ah, vou fazer da Vitória. Ah, da Vitória tem que fazer. Lá vem a Portela, é melhor se segurar. Isso ela tá dizendo. É lindo, né? Vem a Portela chegando mais uma vez forte. Olha lá, tia Surica. Olha lá, senhora, como tava bonita no ar. Olha lá. Bom desfilar ali no carro, abre alas ali na frente? Tá linda. Minha escola tá muito bonita. Temos que agradecer a Rosa Magalhães por esse trabalho todo. É. E é bom desfilar no carro? Prefere de outra coisa? Não, eu gosto de vir no chão. Ela gosta, meu filho. Eu sou uma anciã, não dá mais. Vem no carro feliz da vida, né, tia Surica? Queria me chamar, não dá mais. Milton. Sérgio Lobato, criador da comissão de frente, me conta das ondas lindíssimas. É, foi uma pesquisa junto com a Rosa de materiais que pudesse fazer essa visão de um mar, que é o mar que domina o barco, que leva esses retirantes. Amado, me mostra aí a onda. Bate aqui pra câmera. Continua, Sérgio. E aí foi essa busca do material que encontramos em São Paulo, e que tivesse o mar, e em cima são os imigrantes. Foi um trabalho muito lindo, difícil, mas foi maravilhoso. Que efeito cênico deslumbrante. É pesado? Olha, é bastante pesado, e hoje, assim, foi um... muito vento, foi uma luta muito grande, mas a equipe é muito forte, muito unida, e foi maravilhoso fazer esse trabalho. Foi, acho que foi uma... há 22 anos eu faço comissão de frente, e hoje eu saí em estado de graça aqui emocionado. Que lindo. Lindíssimo. Olha só que lindo também, olha aqui. Como é seu nome? Jorge Miguel. Jorge Miguel? Rayane Caroline. Olha só, a Portela, a gente falando, né, 22, são os pitocos, né? É o futuro da Portela, né? Olhar vocês assim. Gostaram do desfile? Eu adorei. É? O que você pensa em ser na escola de samba? Um grande passista. Um grande passista, e você? Uma rainha de bateria. Uma rainha de bateria. Então, daqui a pouco vai rolar aqui uma bateria, vai rolar de novo o samba, e aí a gente vai ver vocês sambando de novo, tá bom? A gente vai pro intervalo, então, e volta já já com mais Estúdio Globeleza. De volta aqui ao Estúdio Globeleza, quem me chama é Milton Cunha. Pra te dizer que já que você quer desfilar nas campeãs, eu queria te oferecer a ala Homem Moinho, Roberto! Tá bem, né? Olha! Vai, Escobar, encara essa! Eu já conversei sobre a fantasia aqui, tá tudo certo, uma roupa mais tranquila, viu, Milton Cunha? Valeu! Obrigado, que amigo, né, rapaz? Que amigão! Um pirata aqui, uma caveira séria pra caramba, você não consegue ficar séria, né? Foi legal desfilar com essa fantasia multicolorida, caveirinha que tem meio que um sorriso já maquiado aqui. Muito legal, a fantasia tava muito linda, a escola brilhou na passarela. Verdade, e você deu sua contribuição. Deixa eu conversar aqui com o Gilcinho, ó. Gilcinho, a gente tava conversando aí, pretinho, cara, Fátima, Milton aqui, trocando ideias sobre o samba. A Mocidade fez isso ano passado e a Portela também. Um ritmo um pouquinho mais cadenciado e tal, aí sobressai um cavaquinho bacana, uma harmonia gostosa. E você canta pra caramba, então eu queria, na verdade, agradecer em nome de todos os amantes do samba o trabalho que vocês fizeram aqui na Avenida. Poxa, obrigado. A gente fica muito feliz. É um trabalho que a gente durou o ano inteiro, a gente se preparando pra isso, preparando, conversando, sempre eu e o Nilo Sérgio. A gente conversando muito sobre andamento e escutando a opinião das pessoas da escola. E graças a Deus deu nisso aí. A gente veio numa cadência muito boa, proporcionou um desfile maravilhoso, todo mundo se divertindo, todo mundo brincando. E é disso que a gente gosta. E nem a moto é capaz de derrubar Gilcinho. É verdade. Foi um acidente de moto, indo lá pro encontro, né, Fátima? Verdade. Eu tava indo pro programa da Fátima. Foi um desencontro com o Fátima, então? Foi um desencontro. Foi um encontro com o cara que me derrubou, né? Ali foi um encontrão. Foi um encontrão. O cara me derrubou da moto, mas graças a Deus foi só o dedo que eu quebrei. Ainda deu pra salvar o resto. Pretinho, você conversa com o Nilo, já vou deixar o microfone com o Gilcinho aqui. Eu tô com bateria e com rainha. Primeiras damas, né? Segundo ano à frente da bateria da sua escola, onde você começou passista. É uma honra, né? Ver esse... Tudo que a Portela vem fazendo, desde pequena. E Nilo Sérgio não tem palavras pra dizer o quanto é fantástico a tabajara do samba. O Nilo é maravilhoso. Melhor lugar, pretinho, não existe. Cheio de moral, né? Você rapidinho. Você falou que não ia fazer aquela bosta da cabeça do samba, porque era complicado, mas você fez o tempo inteiro. É, a gente conversamos antes, e você falou, no Insight Tag, você falou assim, pô, Nilo tá seguro, tá legal. Você foi na minha? Olha aí, o que é isso? Eu tô falando, tá legal. E aí eu falei assim, pô, então vamos embora. Vamos nessa. Rebentou. Dá pra fazer aqui pra gente? Vamos lá. Bora. Aí, Gilcinho, contigo mesmo. Vamos embora, então? Vamos nessa. Vamos embora. Lá vem Portela, é melhor se segurar. Coração aberto, quem quiser pode chegar. Vem e emanar a vida inteira. Na campeã das campeãs em Madureira. Lá vem Portela, é melhor se segurar. Coração aberto, quem quiser pode chegar. Vem e emanar a vida inteira. Na campeã das campeãs em Madureira. Vamos separar todo o vencedor. Contar a mesma história. Todo o destino, o estrangeiro, o pensador. E aí, viola. Vem do arrecis, foi azul cabra. Na peste, no doce do meu agrede. Querendo se não abusar. Oi, uma maré de saudade. Oi, o mar. Pedindo mais a Zé. É pedido na Zé. O imigrante veio trabalhar. Com a saudade que vai para a maré. Valeu, Portela. Arrebentou que coisa linda a Portela na avenida. Tem muito mais por aí. Daqui a pouco a gente volta. Carnaval é com beleza. Frague de show em si.